Portanto, não sei por que colocou esse versículo. Esse versículo é muito usado pelos protestantes para dizer que nós, católicos, estamos no erro. Mas essa live aqui, se você assistir ela toda, você vai ver de fato quem é que está errado. Se é a interpretação protestante para condenar as imagens católicas, como se toda imagem fosse um ídolo, ou se a nossa interpretação mostrando o que é, bíblicamente, uma imagem e o que é, bíblicamente, um ídolo, um Deus falso. Dê uma assistida nessa live depois. Por que os católicos chamam os evangélicos de protestantes? Essa é uma pergunta básica. Por que nós, católicos, chamamos os evangélicos de protestantes? Porque evangélico é todo aquele que vive o evangélico, certo? Que direciona a sua vida segundo a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro crente. Nós, católicos, somos os verdadeiros crentes. Estou respondendo o que você perguntou. Você perguntou, então eu tenho que dar a minha resposta. Nós, católicos, somos os verdadeiros crentes. Os protestantes, ali, no início da Revolução Protestante, com Lutero, Calvino, Zwingli e Companhia Limitada, eles rejeitaram partes da fé. Eles rejeitaram a igreja. Eles rejeitaram o papado. Onde o próprio Cristo, na pessoa de Pedro, diz que ele é o cabeça, ou seja, o líder do colégio apostólico, do grupo dos apóstolos. Assim como o papa é sucessor de Pedro como o líder, o cabeça do colégio apostólico, ou seja, dos bispos. Eles rejeitaram o papado, ali na pessoa de Lutero. Rejeitaram a igreja. E rejeitaram inúmeras outras doutrinas que o Cristo deixou. Ou seja, fizeram uma escolha. Escolheram uma parte e rejeitaram outra. Isso dá seu nome de heresia. Heresia é escolher uma parte e rejeitar outra. Por que vocês são chamados de protestantes? Porque vocês protestaram contra a igreja e protestaram contra o papado. Sendo a igreja a única esposa de Cristo, porque um só esposo, uma só esposa, e sendo o papado, quando eu digo sendo o papado, porque são todos os papas que sucederam ao longo da história, sendo o papa o vigário de Cristo. Vigário de Cristo. Não é vigário de Deus. O vigário de Deus é o próprio Cristo. O representante de Deus na Terra, podemos assim dizer, é o próprio Cristo. Mas o representante de Cristo, cabeça do seu corpo que é a igreja, porém Cristo é cabeça invisível. Nós não vemos. O papa é cabeça visível. Aquele que une toda a igreja. Com a autoridade que Cristo lhe deu. Tu és Pedro, sob essa pedra ficaria minha igreja. E tudo aquilo que tu ligares na Terra será ligado no céu. E tudo aquilo que tu desligares na Terra será desligado nos céus. Então, por que protestantes? Porque protestaram contra a igreja, protestaram contra o papado, e protestaram contra inúmeros outros dogmas da fé cristã, da fé católica, que foi ensinada ao longo dos séculos pelos bispos, pelos sucessores dos apóstolos. E rejeitaram isso. Rejeitando isso, são chamados de protestantes. Eu não chamo evangélicos. Eu chamo protestantes. Por quê? Porque até hoje protestam contra a igreja. Se você pegar todas as igrejas, todas as comunidades cristãs, protestantes, todas elas, elas se degladeiam entre elas. Elas brigam entre elas. Mas quando é para ficar contra a igreja, todas elas se reúnem contra a igreja. Todas elas se reúnem para protestar contra a igreja. E isso é até os dias de hoje. Por isso, nós chamamos de protestantes e não de evangélicos. Eu vi Angela Braga. Angela, tu é evangélica? Usando a linguagem, usando a palavra que você colocou. Você é protestante? Diz aí alguma coisa. Quem conhece a verdade se torna católico. Deus é católico. Verdade, Luiz Henrique. Mano Cid, eles não acreditam em tudo que está na Bíblia, mas escolhe o que quer acreditar. Também é verdade. Porque uma live dessa que eu fiz aqui, se a pessoa acompanhar direitinho, ele vai ver que tudo está na Bíblia. O Papa é o santo anjo do Senhor Deus, que conduz a igreja. Já assisti várias aulas sua, meu irmão, na fé. Obrigado, meu irmão. Pronto. Angela Braga colocou. Entendi. O tema é Salmo. MSS. Você já leu Salmos? Salmos 115? Eu li no início da live. Eu li ele e expliquei ele. Está aí na live. Apostolado Católico da Verdade. Angela Braga, você é protestante. Irmãos, vejam só. Eu vou ter que concluir, está certo? Aqui que eu já passei uma hora e 36 minutos. A minha menininha já bateu aqui na minha porta. Está certo? Já bateu aqui na porta. E também o meu celular aqui, ele já está querendo descarregar. Então, Deus abençoe vocês. Vamos rezar. Angela Braga. Sou evangélica, graças a Deus. Sou pai dela. Pai dela? Ah, sim. Sim, sim, sim. Quem está falando aqui não é Angela Braga. É o pai de Angela Braga. Sou evangélico, graças a Deus. Sou o pai dela, o pai de Angela. Me chamo Jesus Braga. Uso o nome dela no e-mail. Ah, sim, sim. Ah, ok. Então, não sei se eu me fiz entender aí, senhor Jesus Braga. Não sei se eu me fiz entender. Não sei se você entendeu porque eu e alguns outros católicos chamam os evangélicos de protestantes. por conta disso. Está certo? O irmão ali, católico, apostolado, católico da verdade, entendi. Está bom. Gente, concluindo aqui, Deus abençoe vocês. e... Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.